Fala, pessoal! Bom, um problema que acontece muito é sujeira dentro do bico. Sujeira ou um bico em mau estado, com muita resistência, encurto e tudo mais. Hoje eu venho apresentar aqui um presentinho do pessoal da Cleaning Solution, que eles nos enviaram aqui um aparelhinho de limpeza de bico injetor. E hoje eu vou mostrar todas as funcionalidades dele e ele funcionando na prática, tá bom? Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja, que é a São Carlos. Vamos lá! Ninja! Eu já tô aproveitando que eu tô tirando o coletor de admissão pra fazer limpeza, pra fazer tudo. Então já vou aproveitar pra mostrar a limpeza dos bicos. Bom, então geralmente o bico tá preso numa flauta que distribui o combustível. Ó, aqui tá a linha, vai lá pro filtro. E uma parte elétrica, que é onde chega o sinal aqui pra dar o pulso do bico. Bom, quando você vai retirar o seu bico, no caso do Honda aqui, você abre essa parafusinha aqui, esse dreninho, só pra liberar a pressão aqui da linha. Sempre vaza um pouco de combustível, mas assim você ameniza. Beleza! Vou deixar um paninho aqui. Bom, sempre tira a bateria, né, pra fazer isso. E aqui nós vamos liberar as travinhas aqui do bico, libera os dois lados e ele vai sair. Já pode voltar a travinha no lugar, porque depois ele só... Agora eu vou tirar o chicote aqui dos bicos. Beleza! Já podemos afastar o chicote. Beleza! E nossa flauta já vai sair dos bicos. Saímos os bicos. Agora a gente já pode retirar. Agora já temos a visão do coletor com as entradas aqui dos bicos injetores, né? A flauta ficava aqui. Ó, a válvula PCV. Bom pra filmar aqui. Eu tô fazendo a limpeza da válvula também, vou ensinar pra vocês. Então, aqui estão os bicos. A gente pode ver a sujeira que eles estão. Aqui internamente também. A gente pode dar uma pré-limpada pra ver com o caro 80, né? Ele descarboniza bastante do bico. Eu não vou mostrar nesse vídeo a troca do reparo inteiro do bico, porque já tem no canal, tá? Eu vou deixar na descrição. Hoje nós vamos fazer a limpeza interna. Bom, tá aqui a caixa enviada por eles. Vamos dar uma olhada inteira no kit. Nós temos uma fonte, tá? Um potinho, provavelmente, onde vai ser feita a limpeza. Um tubo de caro 80, né? Um descarbonizante. E o aparelhinho próprio de... Bom, o aparelhinho é bem simples. Aqui nós vamos fazer a hora da limpeza. E aqui é o teste interno, né? Pra ver se o bico tá criando resistência e sua solenoidezinha está funcionando. Então, antes da gente começar a fazer a limpeza, nós vamos fazer o teste do bico. Então, nós temos aqui um, dois, três, quatro. Terminais aqui, pra maioria dos tipos de bico injetor. Um, vermelho, caso o bico injetor ali não entre ali, que é o caso dos rondinhas 92 e 95. E o amarelo é pra teste de solenoide. Vou colocar cada ponta de teste aqui num terminal do bico. Beleza? Vamos deixar aqui. E eu vou ligar a máquina. Bom, tá aqui, ó. Verde, solenoide, acesa, ok. Se ele não tivesse aceso, ele estaria com o circuito aberto, com a solenoide sem funcionar. Então, a gente sabe que esse bico aqui tá apto a trabalhar. E percebam que a luz acendeu bem forte. Se ela não tiver acesa, obviamente o bico tá estragado. Mas se ela acender bem fraquinho, tá, ou meia luz, quer dizer que ele tá com uma resistência muito alta e também tá com defeito. Agora, eu vou desligar. Nós vamos fazer a limpeza desse bico com a solução. Então, nós vamos pegar o plug vermelho, cada um num terminal. E agora, nesse recipiente aqui, vamos abrir a cuba. E nós vamos preencher com o CAR80. Ela deve ficar submersa, porque o bico, ele vai ter que puxar o descarbonizante e jogar o carbonizante. Não pode ficar nem com essa parte, nem com essa parte pra fora. Vamos pegar o CAR80 e nós vamos jogar dentro do recipiente. No caso, eu vou jogar o spray inteiro. Pra quem queria ver uma lata ser esvaziada em 3 minutos, tá aí. Nem sei se pode deixar o spray ligado tanto tempo assim. Se alguém souber, deixa no comentário aí. Esse aqui vai ser o nosso bico teste. Então, vamos pegar o nosso bico aqui. Eu já vou trocar, tá, o kitzinho de reparo, mas não tem problema, é só pra ver funcionando. Colocamos ele submerso e ligamos a máquina. Vamos lá. O LED vermelho tem que acender, tá? Caso você coloque um bico e o LED não acenda, o bico tá em curto. E nós vamos deixar ele 5 minutos em funcionamento. Bom, já começamos a ver a sujeira ali, ó. Sendo expelida pelo bico. Ó. Bom, e depois de 5 minutos, o processo de limpeza interna do bico tá finalizada. Podemos desligar, retirar o bico. E aí você já pode fazer a substituição da redinha, do O-ring, aqui dos retentores. Segundo o manual deles, eles dizem pra fazer isso após a limpeza do bico. Bom, e lembrando que depois da limpeza, olha o que saiu de sujeira de dentro dos bicos. Olha, nós podemos fechar aqui o potinho e pra usar depois, tá? Não precisa descartar. Bom, achei um aparelhinho bem interessante aqui pelas funcionalidades que ele faz. Principalmente que ele faz o teste do bico pra saber se tá com a resistência boa ou não. Então, esses plugs realmente pros nossos carros aqui mais antigos do Civic não serviram. Mas, como eu disse, tem os pluguinhos genéricos. Então, não vai ser um problema. É bivolt. Tem um preço bem acessível. E eu vou deixar aqui o contato deles direto aqui, pra vocês adquirirem o produto da Cleaning Solution. E se você quiser receber consultoria sobre o seu rondinho antigo direto no WhatsApp, seja membro do canal da Ninja, primeiramente, pra dar uma força aqui pro canal, pra eu continuar fazendo conteúdos técnicos relevantes, porém nichados, que sofrem muito com monetização e visualização. E, em paralelo, eu tô trazendo todos os membros pro meu WhatsApp pra receber consultoria diretamente comigo, pra tirar dúvidas sobre o projeto que você tá fazendo, alguma dúvida de manutenção, indicação de peça, de marca, indicação de serviço. Eu trago promoções, descontos e tudo mais pros membros. Tem um link aqui embaixo na descrição, tem um botão aqui embaixo do vídeo. Espero que você possa ajudar o canal da Ninja. E também deixa um comentário e um like, que ajuda muito o vídeo a engajar e o canal a crescer. Tá bom? Meu nome é Rafael, e esse que é o canal da Ninja Custom Cars. Muito obrigado. Visite nossa loja, ninjacustomcars.com.br, e siga a gente no Instagram. Ninja! Olá! Olá! Olá!